O melhor filme de todos os tempos que nunca foi feito. Eu estou falando do filme de Napoleão, que seria escrito e dirigido por Stanley Kubrick. O diretor que realizou 2001, O Odisseia no Espaço, De Olhos Bem Fechados, Laranja Mecânica, O Iluminado, Doctor Strangelove e muitas outras grandes obras, teve como grande obsessão durante toda a sua carreira o projeto de Napoleão. Existe inclusive um livro que retrata tudo isso, mostrando toda a sua pesquisa. Ele chegou muito perto de conseguir fazer o filme que teria o Jack Nicholson como Napoleão. Só que o estúdio que faria o filme tinha tido alguns fracassos com outras obras que se passavam na mesma época. Filmes de época não estavam em alta e o diretor acabou ficando com esse projeto sua vida toda na gaveta. O que é uma grande tristeza, porque todo mundo que já viu seus filmes sabe o quão fantástico esse diretor foi e o quão incrível poderia ser o seu filme. É por isso que no fim das contas ele acaba sendo...